Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome da série Pokémon Sky, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, conta pra eles, mano. Então vou contar aí, preparado? Bora lá. 3, 2, 1. Conseguiram, galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Que todo dia sai dois vídeos aqui no canal. O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30 da tarde, beleza? Então agora fica o vídeo, tá muito legal e muito quequinho. Divertido. Fica com o vídeo. Fala, rapaziada, beleza? Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, tamo aqui com o nosso segundo episódio de Pokémon Sky em dupla, gente. Mas hoje não tem só a dupla, né, Trevinho? É, eu vou ser minha dupla. E, Trevinho, hoje você vai jogar sozinho, mano. Meu Deus. Vou, mano. Mas, galerinha, seguinte. Antes de começar o episódio, já queria pedir pra todo mundo clicar no botão de gostei aqui embaixo. Que qual vai ser a nossa meta, gente? Bora, bora, quinho. Fala aí. Vai, quinho, lança. 6.500 likes. Então, galerinha, já clica no botão de gostei aqui embaixo. Que muita gente esquece depois. E, ó, seguinte. Eles apoiaram a ideia de ginásio, gente. Mas, seguinte. Só vai participar do ginásio quem deixar muito like e comentar a equipe de Pokémon aqui embaixo. Pode ser. Aê. Então, mano, conto com vocês pra série continuando, amor, galerinha? Então, bora lá. Eu e o Quinho temos muitos pontos, hein, Trevinho? Quantos pontos vocês têm mesmo? Mano, eu acho que a gente tem três, Quinho? Dois, ó. Ah, eu acho que eu tenho dois. A gente tem um a mais que eles, tá ligado, mano? Um a mais que o Trevinho e o Chará. Quinho, tem que ver, mano. Eu não vou gastar tanto, né, caso não tenha ponto. Ah! Para de fazer a ilha! Não precisa mais, Quinho! Tem três vasos pra casa, ó. Quinho, hoje a gente tem que fazer uma coisa, mano. Faz a casa, então, Quinho, que a sua casa é braba. E aí, mano, vamos fazer esse pontinho, beleza, mano? Ô, tem que ser uma casa gigante, assim, ou pode ser uma casa média? Pode ser uma casa média? Tanto faz, Quinho. Não tem limite de blocos, tá ligado, mano? Entendi. É uma casa. É uma casa só, mano. Se você quiser botar uns bloquinhos ali com janela e porta, tá valendo? Tá valendo. Ah, não. Beleza. Ah, esse Pokémon, eu vou dar um Poké-Kill! Qual Pokémon? Ah, esse rotão! Ah, eu disse que eu tava me irritando. Nossa, mano! Tá, Quinho, eu vou dar uns Poké-Ball pra nós pegar uns Pokémon da hora já, demorou? Beleza, tem madeira aí, Wolf? Tem, 52 aqui no baú. Aqui, velho. Tá, vamos ver, ó. A gente tem um ponto a mais que eles, então, Quinho. A gente tem que fazer o seguinte, mano. Dá pra gente fazer mais um ponto já, sabe o quê, Quinho? De fazer um portal do Nether, ó. A gente tem 10 obsidinhas aqui, tá ligado, mano? Então... Olha a boa. Já tá meio que feito, tá ligado, esse ponto, tá ligado? Você tem que construir, tá ligado, mano? Então, já é mais um pontinho aqui pra nós. Se o Quinho sabe fazer sem isqueiro, não sabe, Quinho? Portal, sei. Então, ó, já é mais um ponto, Quinho. Temos três e eles têm dois, então, tá ligado? Temos três, beleza. Mas a gente consegue fazer o isqueiro? Acho que dá ouve. Temos quatro, então. Eles têm dois, tá. Agora, o que mais a gente pode fazer, mano? Ó, vamos deixar as lãs tremei pro final, mano? Hã? Como assim pro final? Ah, é que tem muito de fazer muita lã, tá ligado, mano? Muita lã mesmo, tá? Pera, cadê as madeiras? Ah, não, Quinho. Roubei. Ah, não, você não pegou as madeiras, não, né, Quinho? Peguei, tô fazendo a casa. Mano, o Quinho tá quase acabando a casa, Trevinho, velho. Não, nem começou o episódio ainda, mano. O cara já tá ali, velho. Cadê o Quinho? Tô aqui, tentando entrar no servidor, mãe. Você não consegue? Não, tô conseguindo, eu acho. O Quinho tá quase acabando a casa, mano. Bravo, né, Quinho? Eu acho que eu vou fazer uma casa antes que o Quinho entrar, mano. Aí, né, entrou? Aí, ó. Vai, Quinho, tô pegando as madeiras pra você aqui, mano. Boa. Trevinho, tá aí. Pô, sabe pro Pokémon que dropa areia? Palocent, eu acho que é o nome, Quinho. Palocent. Eu acho. Sai, Pokémon! Peguei aqui. A galerinha, Trevinho, ficou muito brava aqui. Eu não sei se lembrar o Pokémon que dropava a terra, mano. Que tinha o Tor Terra. Tor Terra, tá ligado? Ah, Tor Terra. Nossa, mas na hora, galerinha. Tipo assim, depois é fácil falar. Mas na hora. Fala daí, é muito difícil lembrar, né, Trevinho, mano? É mesmo, mano. Tipo, sei lá, é muito difícil lembrar. Tá. Vou fazer aqui. Eu acho que agora a gente vai pra cinco pontos, hein, Quinho? Eu fecho. Pera. Deixa eu ver aqui. Calma. Beleza. Quatro. Seis. Beleza. Trevinho. Oi. Eu acho que eu fiz mais um ponto, cara. De quê? Eu acabei de fazer um ponto de fazer dez press or replace, Trevinho, mano. Eita. De quê? Madeira ou pedra? De madeira, mano. De madeira, beleza? Vou fazer a de pedra também, parece. Trevor vai. Quinho, tem pedra? Tenho. Lança brava, mano. Tamo com cinco pontos, Quinho, beleza? Anota aí no chat pra nós, Quinho. Oi? Anota aí no chat pra nós. O que o Trevinho tá fazendo? Tá derrotando o Regi Ice. Por quê, mano? Por quê o Trevinho está derrotando o Regi Ice? Anotei. Beleza. Posso saber, senhor Trevor? Não. Posso... Olha o jeito que eu anotei o Wolf. Ah, não, mano. Cinco pontos a mais que o Trevinho. Ah, não. Trevinho, vou acabar com o Quinho, mano. Deixa ele, deixa ele. Tá, beleza. Preciso de mais pedra, Quinho? Mais? Eu tô te dando todas as pedras que existem. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já acabou a casinha, é, Tequinho? Oi? Já acabou a casinha? Só faltam os vidrinhos. Ah, mas tá feita já. Seis pontos, Trevinho. Tadinho, mano. O Trevinho quer que ajuda e eu posso trabalhar pros dois, assim, hoje. Não, tá suado. Trevinho, vou fazer o seguinte, mano. Pode fazer a missão da Lan, mano. Porque tá sozinho hoje, tá ligado, mano? Não tem como, mano. O cara tá sozão, tá ligado? Mano, não tem nem como, velho. Trevor, shut up! Vai, fala, Trevinho, fala, vai. Shut up! Pera, vou fazer uma ponte de interligação entre os dois mundos, calma. Pera, que mundos, Quinho? O medo do Trevor. Não, sai, Quinho. Vou te dar um abraço, cara, vem cá. Sai, Quinho. Dá um abraço, Trevinho. Sai, Quinho. Abraço. Sai, Quinho. Será que vai voltar, cara? Tô na merrilha. Tô te dando um abraço. Sai. Socorro. Socorro, ele é louco. Sai, Quinho. Nossa, o cara veio aqui na minha ilha, velho. Então a gente tava com 5, agora estamos com 6 da casa, né? 6 pontos. Tá. Beleza. Aqui, agora já vamos pra 7. Meu amigo. Ganhei uma cama. Como assim ganhei uma cama? É minha, é que eu ia botar na casa. Ah, não. Tô, tô, tô aqui. Beleza. O que você tá fazendo, Arte? Ah, eu já sei o que ele tá fazendo. O quê? Tem uma missão de fazer gelo, se eu não me engano. Tem uma missão de fazer um lago, né, Trevinho, mano? É isso que você tá fazendo, não é? Não sei. É isso que ele tá fazendo, tenho certeza, Quinho, mano. Também quase tenho certeza que ele tá fazendo isso. Mais um pontinho, Trevinho, de pedra, beleza? Tá. Tá. Agora eu vou fazer Pokébola pra nós, Quinho, mano. Fechou. Pokébola que a gente ia capturar Pokémon aqui nesse negócio hoje, Quinho. Capturar Pokémon, o negócio vai ficar louco. Fui de um galinheiro. Ah, não, Quinho, pra quê? Por quê? Não é uma missão? Quê? Não é uma missão? Não sei as missões. Tá no chat, Quinho. Tá no chat, Quinho? Tá no chat? Tá, não. Ah, não. Quinho. Ah, meu Deus. O Quinho não vai ser um novo mundo para mim. Ah, você não tá ligado com esse Trevinho? Hum. Eu não peguei ferro, mano. Mentira. Juro pra você, mano. Meu. Que Pokémon que vai dropar ferro? Red Steel, talvez? Não sei. Nossa, será que o Red Steel que dropa? Vamos ver. Red Steel. Deixa eu ver. O Aron dropa? Acho que o Aron não dropa, mano. Amber, vamos ver. E não, o Iron Nugget. Deixa eu ver o Red Steel dropa. Vamos dar uma olhada. Level 3 e... Amberzinho! Wolf! Oi! Pera, deixa eu... De aqui. Se liga o que temos aqui. O que você fez? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, pressure plate? Aham. Que que o Trevinho tá fazendo? Ele tá quietinho ali, mano. Ah, tô tentando eu fazer estratégia, né, mano? Que que você tá quietinho aí, Trevinho? Temos uma missão já feita hoje. Mais um pouco. Qual? Quantos ferros tem que fazer, o Fim? Dá trepidor? Ferro, Trevinho? Eu acho que não tem uma missão de ferro. Não? Eu não sei. Dá uma olhada aí, Tiquinho. Ou alguém que tá no chat aí. Do ferro? Eu acho que não tem de fazer ferro, Trevinho, missão, mano. Aham. Pera. Eu acho que não tem, mano. De verdade. Beleza. Belezinha. Nossa, eu já tô com um pack de ferro, meu Deus. Tá, né, Trevinho? É muito fácil fazer ferro com isso aqui, né? Nossa, você tá pegando com o quê? Com as gigas? É, ele dropa bloco de ferro. Pera, ele dropa bloco! É. Tá vendo no site. Não, eu lembro disso aqui, amigo. Eu acho que ele tá vendo no site. Você não acha, Trevinho, louquinho, mano? Eu acho. Deixa eu ver. Dropa mesmo, deixa eu ver. Nossa, ele dropa bloco, mano. Que sinistro. Nossa, muito top. Trevinho, agora a gente tem que combinar uma coisa, mano. Oi. Que legal, a gente vai colocar os pokémon que a gente quer capturar cinquentinho igual ao outro, mano? Pode ser, pode ser. Pode ser, level 50, pra não ficar muito balanceado? Pode ser, pode ser. Beleza. Então, Quinho, se você quiser capturar algum pokémon, tem que ser no level 50, demorou? Level 50? É. É, pra não pegar no level 100, 70 já, tá ligado, mano? Ok. Beleza. Eu não consigo ver nada. Lembrando que tem que usar o pokémon inicial, tá? Meu progulho tá level 8, com orgulho. Mano, meu Charmino tá level 24 já, mano. Ah, não. O meu tá nível 15. São detalhes, Wolf. Detalhes. A gente não discute detalhes. Então, Quinho, você quer ajuda, Quinho? Relaxa, eu acabei de upar o nível... Ai, um Flint Steel. Um quê? Flint Steel. Nossa, eu vou fazer um portal então, Quinho. Dá os negócios aí que eu faço. Tá no baú, tá no baú, tá no baú. Beleza. E pokébola feita, Quinho! Quinho, mano, eu fiz 35 pokébolas pra gente, mano. Quinho que você quer gastar de pokébolas, mano? Lança uns mimikio aí. Você quer fazer um brilho contra o Trevor? Eu fecho, mano. Não é contra o Charac, contra o Trevor? É sempre contra o Trevor, né, Quinho, mano? Que que ele falou? Que isso? Que isso, Quinho? Olha pra trás. O quê? O portal? É. Ah, mas a gente já tava contando como esse ponto, Quinho. Ah. Já, né? Tá, então, Guinho, vamos ver o seguinte, mano. Vamos usar nossos seis... Não, sete pontos, eu acho, mano. E pegar umas quatro Master Ball, Quinho. Eu fecho. Então, bora. Vamos entrar aqui no Game Mode. Acho humilde. Master Ball. Quatro Master Ballzinha. E agora, Quinho? Cola comigo, mano. Ela vai pegar um pokémon brabo agora, Quinho. Mewtwo. Tá, tá duas pra você, Quinho. Certei que é o Mewtwo. Fala pra ele lançar no Eternatus a Master Ball. Não, Quinho, nunca lança no Eternatus uma Master Ball. Tem uma coisa que quem manda ali, não sei. O que que é? O que é? A ilha de vocês. Ah, Fio. Quinho! Tá, Quinho, você quer pegar o quê, mano? Eu queria fazer um time diferentão dessa vez, tá ligado, mano? Pra não ficar, tipo, sempre eu com Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. Mas sabe o que é complicado, Quinho? Eles vão vir com Z, esses Amazenta, com certeza, mano. Que são dois pokémon muito roubados aqui no mod. De verdade, mano. São muito roubados. Muito, muito. Olha a cara dele lá, ó. Tá vendo? Já tá planejando tudo, ó. Olha lá, ó. Não! Que trevinho, Fusão, Quinho, não! Não, 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 não! Ô, meu amigo! Troquei até de time. Trocou, é! Ô, você tem que botar a macarinha dessa no seu skin. A cara dovo pra você. Eu vou providenciar isso, tá, ô? Ai, tudo bem, Quinho. Tá aqui, fala o pokémon que você quer pegar, mano. Um brabo, Quinho, um brabo mesmo, mano. Hum, que que... Hum... É isso, Quinho. Slowpoke. Não, você não vai gastar o Mastembol no Slowpoke, Quinho! Ah... Eu faria isso, Quinho. Hum... Que tal o... Arceus? Legal, Arceus é legal! Tá, level um, level um não. Level... Aqui, beleza. Então, Taquinho, pode pegar o seu Arceuszinho aí! E três, dois, um... E spawnou, Quinho, vai! Pera, deixa eu dar um pouquinho. É, ó... Beleza... Oh, oh, oh... Como é que é, Quinho? Oi? Nada... Pegou, Marceus? Eu peguei. Beleza, que nada do que ele vem, Quinho? Oi? Ai, ele evoluindo! É, cinquenta. Muito esperto, Quinho, foi, mano. Beleza, tá. Eu vou pegar, mano. Ai, se eu vier com o Mewtwo, a galera vai falar... Ah, seu off! De novo, Mewtwo! Aê, frogadier. Então, eu acho que eu vou pegar, mano. Nossa! Mas não é complicado, Trevinho? É. Todo pokémon lendário legal vai ser o quê? Mewtwo, Arceus, tá ligado? Vai ser assim, mano. Tem um Arceus aqui? Pico, você tá na minha ilha de novo. Eu vou dar o braço. Ele foi te mostrar o Arceus. Valeu, Trevinho, hein? Ele foi te mostrar o Arceus, Trevinho, mano. Ele foi te mostrar o Arceus, mano. Você tem noção disso? Ele foi te mostrar o Arceus. Nossa, véi. Ah, mano, eu quero ir de Mewtwo, mano. Ele vai pegar o Mewtwo no fim das contas. Ah, mano, galerinha, eu gosto muito do Mewtwo, mano. Não tem como, mano. Ah, eu gosto muito dele. Foi mal, mano. Ah, eu gosto muito. Começa o episódio, eu vou pegar um time diferente. Prometo que eu vou usar só o Mewtwo de coisa. Cadê ele? Cadê ele? Acho que eu fiz coer errado. Eu ia botar pro... O que o Trevinho tá fazendo? Fazem querer querendo. O que você tá fazendo, Trevinho? Ah, fazendo ponto, ué. Eu não tenho ponto nenhum. Ah, como você tá fazendo ponto? Ah, não. Fazendo Mewtwo pequeno, não. Fazendo lã, é? Fazendo. Beleza, vou pegar aqui o Mewtwozinho. Então, vou pegar o Mewtwozinho. Vai gastar as duas, Quinho? Já. Ai, que susto, mano. Eu achei que ele tinha vindo modesto, mas não veio, não. Ó, meu Mewtwo veio... Lone. Lone, né? Não é muito bom, não. Tá. E agora, Quinho, eu tenho mais uma Master Ball. Você já gastou as suas duas, mano. Uhum. Eu vou gastar a minha, mano. Fala um Pokémon aí, Quinho. Brabo, mano. Mimikill. Mimikill eu consigo pegar com coisa, mano. De alga. Um Pokébola normal, tá ligado? Quinho, vai lá pra tua ilha, Quinho. Tô passeando, Trer. Nossa. Vai pra tua ilha, Quinho. Nossa. Ele não tá te mostrando na Trevinho, mano. Pô, vendo aqui de cima, assim... Só queria dizer que a minha ilha é maior que a do Trer. Mano, Quinho. Ele não tá te mostrando na Trevinho, mano. Tá, velho. Ah, eu tenho um plano falando nisso. Eu vou executá-lo. Vai, é, Quinho. Sim. O que você vai fazer? Quase tocam uma Master Ball no Mimikill. Meu Deus, mano. Ah, não. Eu juro, quase taquei a Master Ball. Juro, por um segundo eu não taquei. Meu Deus. Parecendo o Quinho, hein. É, tô dando uma diquinha aqui, mano. Mimikill, entra. Galera, você acredita que ontem, no vídeo que saiu ontem, que eu tava capturando o Moutris, o Trevinho até sonhou com isso, né, Trevinho, mano? Sonhei, mano. Eu sonhei até, mano. De verdade. Eu tinha capturado o Moutris no seu vídeo, no seu sonho, Trevinho, mano? Não! No meu sonho tu não captura, mas eu acordei rindo, mano. Porque eu falei, mentira, que eu até sonhei com isso, véi. Porque, mano, ficou uns 40 minutos. Falei, Trevinho, mano. Pra capturar aquele vídeo. Muito, véi. Muito, véi. Eu almocei e voltei, se eu tava rindo. Ai, Mimikill, não entra! Eu vou pedir uma ideia, você vai me agradecer depois. Que ideia, Kinho? Tem nosso gerador aqui? Kinho, mas não precisa mais gerador, é só derrotar o Pokémon. Não sei, tá vendo essa terra aqui? Tô pegando é tudo. Mas pra quê? Pra gente fazer mais árvores. Mas é só você pegar um Pokémon que entrar pra terra. O Mimikill não entra! Trevinho, não é pra você ter, né, o Finho? Não é pra você ter o... Ah, não. Kinho! Oi. O que ele tá fazendo? Eu caí no buraco, o que ele tá fazendo? Vai. Mano, eu não capturo, Trevinho. Não capturo. Não? Não capturo, simplesmente não capturo, Mimikill. Não capturo. Ué. Você acaba ser bom no Mimikill. Ah, tem uma aqui embaixo. Mas não acaba ser bom no Mimikill. Mano, não entra, Trevinho! Não entra mesmo? Mano, eu vou caixar todas as minhas Ultra Balls nele. Mentira, mano. Se eu tente. Vem, Quinho. Mano, se ele capturar... Se ele capturar... Eu vou capturar, você vai ver. Vem, não, tem. Eu sigo o Pokémon lá, só, Quinho. É, tá difícil de subir. Oi? Eu não tô vendo, tipo, os drops. Eu só tô vendo os nomes de Pokémon, tá? Porque eu não lembro de alguns. Beleza. Que é uns Pokémon que eu não lembrava o nome, velho. Ah, peguei. Se você pegar de primeira... Eu acho que ele pegou, hein? Não, eu peguei. Vai, usa o Salve, Quinho. Usa o Salve. Salve. Sabe o que a gente faz agora, ô? Acho que ele não dá nem ele pro seu Salve, Quinho. Foi mal, mano. Não deu jeito nele. Ai, que susto. Eu achei que ia ser um Joule já, mano. Nossa, o Trevinho ia ficar muito careca, mano. Eu ia? Ficar carecudo? Ia, porque Joule é perfeito pra ele, tá ligado? Ah, é verdade, né? Tá, e agora eu vou gastar minha macerba. Vou finalizar, Trevinho, mano. Vou gastar nele, mano. Em que, senhor Wolf? No glorioso. No magnífico. No todo poderoso. Eternatus? Não, não, não. Eternatus não se gasta Master Ball. Se gasta Master Ball no Zeixian. Nossa, pior que eu quero um desse também, hein, mano? Se gasta Master Ball no Zeixian. Pra quem não conhece, galera, esse é o Pokémon lendário de Galar, que chegou aqui no Pixelmon já. E ele é lutador de ferro, treino? Fado de ferro? Como que é o negócio? É, acho que é fado e é... É, ele é muito forte, mano. De verdade. Ele derrota um time, de verdade, mano. Vocês podem dar um Poké Kill daqui a pouco? Pode dar agora já por mim, mano. Obrigado, obrigado. Então tá, mano. Ó, vou tirar aqui. Deixa eu ver. A Nátria que veio no Zeixian. Que que é? Trevinho, você não fez nenhum ponto no vídeo de hoje? Fiz. Qual ponto você fez? Três lanjas. Por que que você não fala, Trevinho? Não, é pra... Relaxa. Por que que você não fala, Trevinho? Calma, mano. Trevinho, porque eu queria falar tudo de uma vez. É, mano. São quatro, já. Vou acabar com ele. Eu vou me arrepender de dar esses pontos pra ele, de verdade. Mas, galerinha, vamos ter mais dois pontos no próximo vídeo, demorou, mano? Que é o que vamos poder usar como a gente quiser. E, mano, vocês comentem aí embaixo o que a gente pode gastar também, beleza? Eu tenho um Shine na minha ilha. Eita, qual é o Shine na minha ilha? Olha isso, um Shine na do nada. Nossa, eu não peguei nenhum pokémon. Tô até agora com o item nível 16. Eu tenho duas pokebolas, vai. Pro Shine, vai. Quebrou. A última, Trevinho. Salve. Kinho, tem pokebola? Kinho? Não. Perdeu um Shine, né? Galera, então deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo, galerinha. Amo vocês. Tchau. Tchau.